O Chalice não ficou indeciso, ele ficou assim ó, eu vi você tampouco aí, é pra brincar, agora eu sou o Maestro e vou montar uma banda, mais pra mim montar uma banda, eu vou precisar Aê Gustavo, famoso no viagem, é uma música, primeiro no mundo, partindo, vamos lá! E ver a Twit para os participantes Awww! Agora! E por aí não pode faltar o Gustavo Agora eu preciso de mais um papá, esse é o meu casco, ela faz assim, eu tô juntos, vamos lá, Aê, Gustavo! Viaja, mamusca! Você, você! Achei! Achei o Marmelão! Vai lá, Marmel! Senta do lado do Gustavo! Seja foco e toque! Achei!